Opa, tudo bem? Como é que vai? Hoje eu vou fazer aqui um unboxing do novo LG Ultra Gear que apareceu. O seu nome é 24GN60R, a caixa dele é assim. Cara, possivelmente esse monitor aqui deve ser a melhor opção, mais barata assim que você pode pegar, né? De painel IPS e com a taxa de atualização sendo 144. Se eu não me engano, o preço dele hoje tá cerca de 950. E ele meio que seria um irmão aí daquele outro LG Ultra Gear, que é esse modelo que tá aqui em cima da mesa. O nome dele vai ser 24GN600. Só que esse cara, ele desapareceu do estoque, sumiu. E aí a LG tá vendendo esse novo aqui, que é o que tá nessa caixa aqui. E eu tô bem curioso pra ver as diferenças que tem entre esses dois, cara. E assim, eu realmente espero que eles se aproximem bastante na qualidade do painel IPS. A LG é uma marca muito boa, geralmente eles mandam bem nos painéis deles. Pra vocês terem ideia, esse modelo aqui que eu já testei, ele tá fácil pra mim ali, entre os melhores que entregam ali a imagem, as cores também foram as que eu mais gostei. O painel dele surpreende demais, cara. Mas enfim, vamos ver aí como que ele vai se comparar com esse novo Ultra Gear aqui. E eu queria dizer também, pessoal, que eu vou sim fazer a review do Alienware de 360 Hz. A minha review dele vai sair até quinta-feira agora, tá? Mas eu já queria fazer o unboxing desse daqui. Já vou deixar ele aqui nesse setup, eu já testando aqui durante alguns dias. E depois, como de costume, eu vou também fazer um review mais completo dele aqui. Hoje mesmo eu só vou fazer mais um unboxing dele. Hoje mesmo eu só vou fazer mais um unboxing dele. E depois eu vou fazer mais um unboxing dele. E depois eu vou fazer mais um unboxing dele. E depois eu vou fazer mais um unboxing dele. E depois eu vou fazer mais um unboxing dele. Muito bem, aqui tá ele. Já fiz a montagem. É bem facinho. Aliás, a montagem é exatamente a mesma aqui do seu irmão mais velho, né? Digamos assim. Uma diferença que eu já vi entre eles é que essa versão aqui, ela vem só com o cabo HDMI. Nessa outra eu lembro que vinha sim com o cabo HDMI. Porém, eu acho que esse cabo HDMI aqui deve entregar já os 54 do Hertz, tá? Eu vou testar ali depois. Aqui tá a fonte dele também, ó. A fonte é a mesma também, daquele outro modelo ali. E eu vou ligar ele aqui, então, na tomada e fazer mais algumas outras pequenas comparaçõezinhas aí pra ver algumas diferenças. Bom, temos o nosso benchmark aqui, o Tigrão. Acabei de ligar o monitor. A margem parece que tá muito boa. Eu vou ligar também aqui o outro LG pra deixar os dois lado a lado pra ver as diferenças. Liguei os dois aqui. A princípio, o que eu tenho a dizer, né? Olhando alguns vídeos que eu coloquei aqui no YouTube, eu coloquei a configuração dos dois monitores, exatamente a mesma coisa, tá? Eles se aproximam demais nas cores. Tá bem parecido mesmo. Mas eu ainda sinto que, assim, a princípio, né, cara, do... Ainda vou testar todas as configurações nesse monitor aqui, mas nessas configs que eu coloquei, tipo, exatamente igual ali, eu ainda sinto que nessa versão, né, que é aquela que vende antigamente, ainda parece que as coisas, parece que tem um pouquinho mais de vida, assim, sabe? Só que nessa versão mais baratinha aqui também, cara, vou te falar que não tá ruim não, tá? Não tá nem um pouco ruim. Em cores mais verdes, assim, é muito difícil perceber alguma diferença, cara. Mas sei lá, a princípio eu ainda acho que aqui parece que entrega um pouquinho mais de vida nas cores, assim, vendo pessoalmente aqui. Não sei se dá pra perceber tão bem, assim, por vídeo. E é uma diferença também mínima, tá? Se você tem que dizer, tá bem mínima mesmo. E como eu falei, ainda vou testar outras configurações aqui, sem falar que aqui, cara, ainda tem como você, né, usar ali o Color Vibrance aqui da NVIDIA pra dar aquele boostzinho a mais nas cores aí, caso você quiser, né? Talvez eu deva deixar uns 60 ali, eu vou ver. O menu eu percebi aqui que muda um pouquinho a interface, mas os ajustes é exatamente o mesmo. As opções de configurações é a mesma coisa. Então tem os perfis de cores aqui, que são os mesmos ali, as mesmas opções. Vendo aqui as outras opções, tem o ajuste de jogos, tem o FreeSync, tem o FreeSync ali, mas eu vi aqui que ele também é compatível com o G-Sync. Dá pra habilitar aqui o G-Sync. A mira ali, mesma coisa. Ajuste de imagem, brilho, contraste. O gama, que são quatro modos nos dois. Temperatura de cor também, deixei no quente. Mais outras configurações aqui. Ajuste de jogos, estabilizador, estabilização do preto, tempo de resposta, mesmas opções também. Muito parecidas as opções de configurações. Tá ligado no cabo HDMI e reconheceu sim o 144Hz. Algumas outras diferenças mais visuais da carcaça dele, aqui na parte traseira, eles são bem parecidos, muito parecidos mesmo. Mas você vê que aqui tem esses detalhezinhos vermelhos. Já aqui, é tudo meio que pretão assim. Cara, tá me parecendo demais que a LG quis economizar bastante, muitas coisas aqui, para meio que baratear mais essa versão aqui, em relação a sua outra. Tanto que aqui tem duas entradas a mais de HDMI, e aqui só vai ter uma entrada HDMI e uma DisplayPort. Aqui é duas HDMI e uma DisplayPort. Só que assim, em qualidade de material de plástico, cara. A sensação que eu tenho, tipo, de levantar um aqui, levantar o outro, né? Tocar em um, tocar em outro, assim. A sensação que eu tenho é que é igual, tá? Nisso daqui é idêntico. Na qualidade do plástico, dos materiais aqui, mesma coisa, tá? Aqui tem esse detalhe, é todo preto. Aqui já é um detalhezinho mais vermelhinho. Ah, a base, né? A base também é a mesma coisa. Aqui tem os detalhes vermelhos. Qualidade da base, mesma coisa. Também não muda nada. E essa base aqui, o ruim dela é que ela só tem um pequeno ajuste de angulação. Ele só faz um ajuste de angulação ali, não tem ajuste de altura, não. Mesma coisa daqui. Esse aqui é o logo deles, né? Acho que esse aqui é tipo um U, e aqui é um G, né? De Ultra Gear. E aqui é, parece que não foi pintado assim, lá na fábrica, sei lá. E aqui na parte da frente também, é exatamente igual. Tipo assim, o encaixe do painel aqui na carcaça é o mesmo nível de capricho ali, ó. E é muito bem encaixadinho, cara. Você não vê vão, não vê nada ali mal encaixado, não. Nos dois aqui. E aqui também é a mesma coisa, o logo da LG aqui e ali também. Então assim, em termos de construção, iguais, mas aqui tem aqueles detalhes vermelhos. Outra coisa que eu queria mostrar também, já ia me esquecendo, mas seria o joystick. O analógicozinho ali. Bom, igual, tá? Nos dois a mesma coisa. Mesmo nível de qualidade, mesma sensação de apertar eles aqui. Idêntico. A base aí também é igual, cara. É um pequeno testezinho de UFO, não poderia faltar. A princípio, tá me parecendo ser muito igual nos dois. Lembrando que o da esquerda é o LG com os detalhes vermelhos. Esse aqui é o novo LG aí que tá disponível. Eu coloquei o tempo de resposta no rápido. Se colocar no muito rápido, dá overshoot nos dois, cara. Nos dois. E do que eu tô vendo aqui, tá muito parecido também, cara. Depois eu vou comparar melhor ali no PC ali. Mas os resultados parecem serem também iguais em ambos. E que bom, porque o resultado de Ghost nesse monitor, pra uns 144Hz, é excelente, cara. Eu vou testar aqui um pouquinho durante o dia jogando com esse LG aqui. Devo voltar à noite aí comentando mais algumas coisinhas. E vou voltar à noite aí comentando mais algumas coisinhas. Eu vou testar aqui um pouco. No CS2 e essa minha primeira experiência inicial, digamos assim, com o monitor, foi até que bacana, foi boa. Ele é um monitor, né? É um 4x4, então ele entrega aquela boa fluidez ali. E ali no CS, por exemplo, que tava conseguindo entregar acima dos 144 FPS, conseguiu proporcionar essa experiência ali boa dos 144 que eu comentei. Cara, eu sempre falei isso aqui, né? Eu acho que pra você conseguir jogar um nível mais competitivo hoje em dia, 144 já é ótimo. Claro que 240 ou 360 vai te trazer ali um conforto a mais. E pode ser que talvez consiga também trazer uma pequena vantagem. Mas, cara, tem muita gente que ainda usa um 4x4 e dá muita bala, cara. A diferença de um 4x4 pra 60 é enorme. É praticamente assim, outra sensação de jogar. É muito melhor. Pessoal, que calor que tá fazendo. Tô com dois ventiladores, aquele ali, mais um de teto aqui. E tá aquela famosa amostra grátis do inferno. Queria mostrar uma coisa também. Parece que não veio o Dead Pixel. Isso é um ponto positivo. E eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou usar mais aí durante a semana. Eu não devo demorar muito pra fazer review desse monitor, porque do que eu vi aqui, ele se assemelha bastante com aquele outro LG. E aí eu achei que a qualidade dele se aproxima do painel EPS, que se aproxima realmente bastante dele daquele outro LG, né? As cores vêm pra eles serem boas. Ainda vou testar outras configurações aqui. Devo testar as mesmas configs que eu uso no outro LG. Infelizmente a base não tem nenhum ajuste. Mas eu recomendo demais pegar aquele braço articulado lá do AliExpress, que já é enviado do Brasil, então não tem diferença de ser taxado. E é bem baratinho, né? Tá cerca de 120 reais aí, mais ou menos. Se eu fosse dizer assim, a princípio foi a única coisa negativa dele, que eu achei que é a mesma coisa negativa do outro, né? Que é a base que só tem aquele ajuste de angulação. Fora isso, é bem difícil acreditar que esse monitor tá por 950 reais, que geralmente é preço de monitores mais de remarcação, né, cara? E por causa disso, eu acho que ele acaba tendo muita chance de ser, cara, por 950. Difícilmente você vai conseguir achar um que tem um painel tão bom quanto esse nessa faixa de preço. Enfim, vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido e até o próximo.